A quem mais é dado informação sobre a estrutura, mais inquieto fica por perceber sua impotência de transcender a estrutura. Mas é um paradoxo, porque quanto mais é dado sobre o conhecimento do funcionamento da estrutura, mais se percebe a inquietude de se perceber impotente perante a transcendência dessa estrutura, mas também é dada uma capacidade de ficar com essa inquietude de modo maduro, sem correr para comportamentos emotivos, reativos e escapistas. Eu estava aqui ouvindo uma conversa sobre a questão da solidão. Existe solidão ou que existe a insuficiência psicológica? Se existe autonomia psíquica, existe autonomia psíquica, existe alguma escolha de relacionamento? Existe algum tipo de relacionamento que você mantém se ele estiver tendo troca? Se ele é condicionado a ter troca ou não? Se não tem autonomia psíquica, sempre vai ter essas exigências autocentradas, que é ego em ação, é estrutura em ação. Na verdade, não é relação nenhuma dentro disso. O que existe dentro disso é um jogo de interesse momentâneo. Há uma medição aí. Então aí diz que tem relação e não existe relação. Só vai existir relação real se existir autonomia psíquica. Caso contrário, são exigências descabidas. A maioria delas não são veladas. Não são declaradas, elas são veladas. Uma ou outra que se torna declarada. E dentro desse tipo de relação, que é uma fuga da solidão por falta de autonomia psíquica, naturalmente, o que se tem são jogos de dependências. Nesse determinado tempo, vão se mostrar igualmente insatisfatórias e cada um vai para o seu lado para tentar, com outro cálculo autocentrado, achar outro ambiente onde possa fugir da insuficiência psíquica. E aí 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 E aí